Pra você ligado na Globo, e hoje a gente vai acompanhar um super jogo. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Ai que bonito. Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo. Vai começar o jogo. A defesa tira. Yuri. Romário. Faz a jogada. Vai pro lance individual. Vai bater ou vai cruzar? Chegou perigosamente! Chegou perigosamente! Busca no meio. Faz o lançamento longo. Chega bem de ladrão ali. Gustavo Henrique. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Gabriel. Fica com espaço. Vai ter que dar uma estilingada nela. Deu uma cochilada, perdeu a bola. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Emerson. Boa bola. Gingou bem. Foi pro fundo. Vai bater ou vai cruzar? Dominou, bateu! Tenta partir pro campo de ataque. Tenta a jogada. Ele marca a falta. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. Aí tem que tomar cuidado. Tenta a arrancada. Protegeu bem. Dá pra bater no gol. Fica viva a bola. Abriu pra receber. Pode até... Bateu pro gol! Pro gol! A bola foi pra rede. Ele levanta a bandeira. Bandeira levantada. Árbitro de vídeo entra em campo. Vai observar. Vai analisar. Esse é o procedimento. Vamos ver. O VAR bloqueia até na RADU. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Zero a zero. É impressão minha ou começou meio travado o jogo, Casagrande? Não, tá travado. Tá difícil de algum time, um dos dois times, achar um espaço pra sair no ataque ali, pra criar alguma jogada. Tá travado mesmo. Os times, os times, estão achando dificuldade de achar um espaço. Bola em jogo pra você. Ligado na Globo, começou o segundo tempo. Boa bola. Foi pra jogada e conseguiu fazer um corte. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Ó, já jogou, esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Cruzamento feito pra dentro da grande área. Fabinho. Bandeira já parou e marcou posição de impedimento. E realmente, ó lá, bem à frente ali. E o impedimento marcado. Ó, já jogou, esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Gustavo. Gabriel. Pode até arriscar o chute. Caio, você é o nosso, é, você decifra as, 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 as fantasias. Não? Essa é o passo. Passou? Eu vou pedir a ajuda dos internautas. Certo. Você já pode ir à página do GloboSport.com pra fazer a avaliação dos jogadores em campo. Rua. Encara a marcação. Vai pro lance individual. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Procura jogar ali atrás. Corre algum risco normalmente com todas as equipes que jogam dessa forma. Mas principalmente, é, quando tem essa bola que joga com as laterais. Não é um time que, que rifa essa bola. Ele marca a falta. Faz o lançamento pro campo de ataque. Faz o lançamento pro campo de ataque. Aí o time recupera a bola num momento interessante. Afasta, joga pra longe. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. 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 Fim de jogo.